Esse é o passe que tá na rocha Essa dança é madeira, é febre em todo lugar Quando tu dança uma vez, não consegue mais parar Perfederado e mulher é que tá trazendo a nova moda Esse é o passe maneiro, é o passe que tá na rocha Bilocar, 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 bilocar Esse é o passe que tá na rocha Bilocar, 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 bilocar Bilocar, 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 bilocar Bilocar, 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 bilocar Esse é o passe que tá na moda De logo pra cá De logo pra lá Essa dança é maneira É febre em todo lugar Quando tu dança uma vez Não consegue mais parar Federado e mulher é que tá trazendo a nova moda Esse é o passe maneiro É o passeio do Dinoca Dinoca, 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 Dinoca Esse é o passeio do Dinoca Dinoca, 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 Dinoca De logo pra cá De logo pra lá Dem misinforma, Dinoca, Dinoca, Dinoca pra lá Fica com a cabeça De logo pra lá